Sigo firme na caminhada, sem ódio e rancur Levando de superação tudo que nós passou Forte e leal, sincero abraço a quem nos apoiou E os que não foi combustível, marchar no motor Saber que eu não me iludi com palavras bonitas Não perdi a dignidade, pus fé na minha zima De passo a passo eu vou sem pressa, seguindo minha trilha Sem se afundar na podridão que o mundão ensina Por isso eu tô tranquilo e calmo, sem hipocrisia Avisa lá que nós tá bem na mesma batida Cara fechada, chucrepa, não vem de simpatia Ajuda quem já tá ajudado e não quando inicia A cada passo um momento, que é procedimento Lutar contra o tempo pra contar um vento Não me joguei pra vida louca Pé no break, não vou furar o farol Letal igual serol, não pense que nós tá de tocar Não reclamo de nada, só deixo fluir O que for meu vai chegar, o que não for pode deixar E que eu não vou me apegar, que no final vai ficar aqui Mas eu quero desfrutar daquilo que pra Deus perdi Só joga minha puxa na pista Deixa nós furgar com tudo aquilo que eu sonhei Um brinde aos maloqueirais Tipo os bico é sem massagem, antes que mal acompanhado eu prefiro só Ninguém vai entender seus medos, seus pesadelos A sua vontade e sua pressa pra chegar Quem diz que te apoia muitas vezes te derruba Às vezes são os mesmos que diziam que não iriam te abandonar Isso era de imaginar E foi movido pelo medo de perder tudo e nada dá certo O que me fez ser mais forte e ficar esperto Me afastando de falsos amigos e todo perreco E hoje vivendo a vida não tenho que reclamar Gastei todo o meu dinheiro pra ver ele duplicar Plantei lá no passado, no presente eu reguei Pra ver o resultado de belos frutos chegar E hoje a nave é do ano pra nos roletar Usufruindo do melhor em outro patamar O homem lá de cima é quem guia Eu não posso reclamar Já seis da manhã, tomei o meu café Deu um beijo na minha senhora É mais um dia de luta Mas vai ter dia de glória Só te pensar que era pra me dar na correria Fui não ter nenhum tostão Fui lá no DJ Wilton E pra que esse refrão? Tantas vezes que eu chorei Só Deus sabe que eu passei Nada vai me abalar Senhor é meu pastor e nada me faltará Tantas vezes que eu chorei Só Deus sabe que eu passei Nada vai me abalar Senhor é meu pastor e nada me faltará Só Deus sabe tudo e o tanto que eu garimpei Quantas noites eu castelhei Bolando um plano pra fazer a nota de cem Vê a família bem, eu sei Tem que enfrentar labuta senão o dinheiro não vem Disposição é o que mais tem Olha as naves na garagem Que eu conquistei, passei Pela tempestade enfrentei A dificuldade chorei Mas não desanimei Eu sei que é tudo no tempo do rei Sonhei com aquela que trisalde Jurei, vou mudar a realidade Eu sei que pra chegar no auge Tudo depende da minha força de vontade Trabalho dobrado pra gastar o dobro Garimpo pesado atrás do tesouro No fundo do poço almejando o topo Esse ano não deu ano que vem tento de novo É que na escuridão do vento eu procurei a luz Seguro minha caminhada, minhas parada é Deus que conduz No tranco nois não para, na rima nois trabalha Sete hit, mão de Jay Will, tu tá na bala É assim que é, assim que eu vou seguir na frente Pescoço lacrado, fortalecendo a corrente É toda de ouro, 40k nos dentes Portano, deus cabana, mesmo historial Vou de porte caindo em cima da minha fé Eu voltei logo a sorrir Mas graças a Deus ele não desistiu de mim Muitos eram risada, mas eu consegui Hoje fala que é fama, já falaram mal de mim Enquanto as vezes o veneno passando sufoco fui humilhado Mas nunca desisti, sabia que o sonho ia ser realizado Hoje foi grana, quebra voando baixo com a nova BMW Um beijinho pra nós que Deus abençoe os vejo encalcados Na escuridão do bico eu procurei a luz Seguro minha caminhada, minhas parada é Deus que conduz Nos trampo nós não para, na rima nós trabalha Sete ritmo, onde que ouviu tu tá na bala Abre a garagem, vê as nave dentro da mansão Ouro no pulso, tá pesando, imagina o cordão Foquei no sonho, juntei força pra sair do chão Pra alguns apenas sonha, dor pra outra inspiração E hoje pra todas quebradas, vim passar visão Não larga a lata, mas é nota que quer ter na mão Fala que vai vencer na vida, louco nos pião Na emoção, mas tá vivendo pelas contramão Sai da ilusão que o chão é grande, eu sigo passo a passo Tô no corre do meu progresso pra fazer história Julga tudo que eu vou fazer, mas quer fazer o que eu faço É chora agora e ri depois, mas só tô rindo agora Tipo aqueles dias de luta e dias de gora Que cê percebe o seu preço e o preço do suor E o governo que não ajuda e as coisas só piora Não sou mais um manipulado, vou atrás do melhor E fui, pois é, hoje só de rolé Sempre com o bolso cheio lá no quarto Na minha cama cheio de mulher Ô Zé, sei que nem é o que cê quer Me vendo lá postado e no coqueiro grita o jacaré Mulher, sai logo do meu pé Antes não me queria e agora quer ser até a de fé Qual é? Achar que nós é Zé Trato que nem polícia, se eu te trombo eu te dou só pilé Fé, é preciso pra aqueles que crê Fé, é preciso pra quem quer vencer Esse mundo cheio de olho gordo Esse mundo cheio de invejoso Tô dizendo calma, calma, vai fluir Tenha paciência, o que é seu está por vir Tô tranquilo nessa vida louca Vivendo, vivendo o que me convém Tá tranquilo e calmo, tá feio e calculista Tudo que é planejado tá acontecendo na vida Onde eu partiu Essa casa ideia, esse set já explodiu Tá no Spotify, tá rendendo uns milhões É de deal e tu tá no set hit, irmão Fé, é preciso pra poder viver Fé, é preciso pra aqueles que crê Não adianta chorar, murmurar, reclamar Pelo leite derramado Não repita no futuro Porque lá atrás já deu errado Peço ao meu Deus Proteja meus aliados Me livrai de todo mal Não santo por todos lados Sigo firme na caminhada Sem ódio e rancur Levando de superação Tudo que nós passou Forte e leal Sincero abraço A quem nos apoiou E os que não foi combustível Marchar no motor Saber que eu não me iludi Com palavras bonitas Não perdi a dignidade Por isso é na minha zima De passo a passo Eu vou sem pressa Seguindo minha trilha Sem se afundar na podridão Que o mundão Inscreva-se Sem se afundar na podridão